A feira de cursos e profissões da UFPR chegou à sua 17ª edição e todos os anos auxilia milhares de estudantes na escolha da carreira a seguir. Somente em 2019, a expectativa é receber perto de 100 mil pessoas no complexo da UFPR em Piracuara, onde é realizada a feira. Mas além de conhecer os cursos, os visitantes também podem ter contato com projetos de extensão e cultura da UFPR. Os jogos de Química e o Kipra, Química na Prática, por exemplo, mostram que a matéria pode ser muito divertida. Bingo, dominó e até um jogo da memória com a tabela periódica. Tudo para simplificar a aprendizagem. Larissa, isso aqui parece ser um jogo de dominó, é isso? Certo, é um jogo de dominó. E aí como que vocês jogam aí? O pessoal do curso explicou para vocês? Sim, explicou. É tipo um jogo de dominó, só que em vez de ter os números, as bolinhas com cores, tem as letras da tabela periódica. E aí vocês têm que encaixar. Então, por exemplo, aqui é o arsênio e essa é a representação, é isso? Isso. Olha, então ainda estou lembrando da minha Química. Então, você pode encaixá-lo com o nome ou pode ir com o símbolo. Agora, deixa eu perguntar aqui para a Letícia. Letícia, o que você achou dessa experiência de conhecer um pouco mais do curso de Química e também de um projeto que o curso tem que ele leva aí para a escola? Ah, eu achei bem legal porque isso incentiva as pessoas a gostar e também a aprender, né? Tipo, jogando, se divertindo. Eu acho que qualquer pessoa que faz e pode se divertir e acabar gostando, eu acho que ela pode ver que, se ela não gostava na escola, pode ter um lado da Química que ela não conhecia e que ela pode gostar. Aí eu acho que esses jogos, eles acabam quebrando a imagem que as pessoas tinham da Química e elas podem acabar gostando. Saímos da Química para a Física. Isso porque um projeto de extensão aqui do curso de Física leva muito conhecimento da disciplina para estudantes do ensino médio. E aqui na feira, o Fibra, Física, brincando e aprendendo, pode servir para muita gente tirar dúvidas sobre qual curso quer escolher. Isso com brincadeiras muito divertidas e curiosas. Juliana, vi que você acabou levando um pequeno choque ali daquele experimento. O que você está achando? Eu estou achando isso muito legal. A experiência é muito boa. O Fibra possui um espaço permanente e recebe estudantes do ensino médio em visitas agendadas durante todo o ano. Experiências e brincadeiras que já ajudaram muita gente na Física. É sempre bom você demonstrar um pouco da Física fora das salas. Geralmente, eles acabam vendo muito daquela coisa das fórmulas matemáticas, não veem um pouco do que elas representam. Não veem a Física sendo aplicada ali. E é essa a intenção do projeto, mostrar a Física fora das salas de aula. A maneira como você pode aplicar as fórmulas e o que você tira delas, demonstrar a natureza das coisas. Eu me surpreendi porque em Física no colégio é só número. É só número. É dificilmente você fazer o experimento. E aí quando eu olhei assim, falei, ai, eu vou dar uma olhadinha. A feira de cursos e profissões segue aberta até domingo. No sábado, a feira abre às nove da manhã e fecha às seis da tarde. No domingo, fecha um pouco mais cedo, às quatro horas da tarde. A entrada é gratuita e há estacionamento próprio no local, no complexo da UFPR em Piracuara.